Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, o vosso host, e como sempre, é bom estar com vocês em mais um episódio. E como vocês sabem, o nosso podcast está disponível em todas as plataformas digitais, principalmente no nosso canal do YouTube, que são da Unitel e também no Music Hall. Um grande abraço para os meus parceiros, Juscelia Gabriel, com o seu conteúdo de qualidade, instruções e cursos sobre finanças e investimentos, a UISA. Luzolo Miguel, com o Campos do Quintade, e o senhor Júlio Peregrino. Para hoje, mais um convidado especial, eu vou estar com o Cláudio Quiala, o CFK, fundador do grupo Soba, e é bom ter-te aqui, Cláudio. Bem-vindo ao Clube da Misha. Muito obrigado ao Clube da Misha e para todos os intervenientes, tanto vocês os dois, como toda a gente está trabalhando nisso, finalmente. Boa, boa, boa. Ele disse os dois porque hoje eu vou hostar esse podcast com o meu parceiro, o Carlos Daniel. Carlos, a ti não dou boas-vindas, como é que é? Tudo calmo? Tudo bem comigo e contigo. Cláudio, prazer. Muito prazer, Carlos. Muito prazer. Boa, boa. Então, o nosso tema para hoje é exatamente e-commerce. Vamos falar aí, obviamente, um bocadinho, aspectos da Soba. Algumas coisas que o Cláudio vai poder aqui nos ensinar. Então, nós vamos ter um prato cheio. Os senhores estão prontos? Vamos a isso. Vamos sim, vamos a isso. Para começar, Cláudio, eu queria que te apresentares para nós, falasse um bocadinho quem é o Cláudio Kial, o que faz as principais atividades. Bom, de uma forma geral, pronto, Cláudio Kial, eu sou o fundador da Soba Emprendimentos, que é uma empresa que trabalha maioritariamente no setor digital. Nós trabalhamos com soluções desde o comércio eletrônico, pagamentos online e outras soluções digitais. Então, temos a componente do físico digital. Além disso, eu faço parte também de outros empreendimentos, nomeadamente a Holding TGI da Paula Soba também faz parte, da Paula também faz parte do Seven Mobile, Lark House, ISS Angola, Nayuka, Resort, etc. E, pronto, fora isso, sou músico também, sou rapper. Deixa-me lembrar mais de alguma coisa que eu faça. É escritor, tenho alguns livros publicados. E, basicamente, costumo-me considerar business enthusiast, de uma forma geral. E estou sempre aqui para aprender novas habilidades e colocar em prática. Boa, boa, boa. Então, eu estava realmente a ver que estavam a faltar aspectos na tua apresentação, mas depois puxastei com o escritor. Acho que faltou aí consultor de negócios e tal. Pronto, este também é um dos embaixadores da juventude mais proeminente. Então, parabéns por isso. Muito obrigado. Obrigado. Deixe-me começar pelo seguinte. Estamos a tentar falar, falar, daspetos fora daquilo que já falamos, falamos em outros fóruns sobre e-commerce, mas em Angola. Depois da pandemia, registrou-se um aumento brutal, não só das compras, mas também das plataformas de e-commerce, as que existiam, conseguiram fomentar mais ainda os serviços e as vendas. Esta tendência veio para ficar? Os players conseguem dar conta do recado? Ainda há dificuldades na infraestrutura? Como é que tu vês o cenário de e-commerce nessa perspectiva? Bom, primeiro é que foi um bom fenômeno. Foi um bom fenômeno porque quanto mais players entram para o mercado, mais há, de certa forma, a normalização, as pessoas começam a ver como algo mais normal. Então, isso ajuda até a nós que estamos há mais tempo a solidificar. Eu sou muito crente do que o mercado se autorregula, por mais esforço que se faça, por mais dinheiro que se invista, de certa forma, claro que isso tem, obviamente, impacto sobre tudo, mas o mercado se autorregula. Então, a única coisa que vai definir se eles vão continuar ou não é se essa oportunidade, porque isso foi uma oportunidade que eles encontraram, se foi pesada, se foi uma coisa do momento, de moda, ou se eles têm pretensão de ficar. Quem tem pretensão de ficar encontra jeito e encontra ferramentas e, hoje em dia, está muito mais fácil que antes para um player se manter ativo. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão de que o que realmente define a estadia de um player no mercado é também o público e nós lidamos com o público um bocado difícil demais, porque nós viemos que, culturalmente, falando em termos de plataformas de comércio eletrónico, nós assistimos à morte de várias plataformas eletrónicas, não porque eles prestavam mau serviço ou porque não tinham recursos para prestar, mas porque, por causa da confiança do público, falta de hábito no que toca a compras online, a própria confiança em outros negócios tradicionais que depois se refletem no online, é do tipo, se eu tenho lojas físicas ou só o trabalho de imagina online. Então, esse tipo de coisas, o público tem muito poder sobre o destino das nossas vidas enquanto plataformas. Então, não é um fator que dependa 100% de nós, não depende 100% do nosso investimento, não depende 100% dos nossos recursos, depende muito das pessoas para quem nós vendemos. Então, é uma tendência boa, repito, é algo que vai continuar, porque nós, por exemplo, se eu fosse falar pela sobra, nós temos pretensão de continuar e continuar a fazer coisas, mas de uma forma geral, quem definirá a vida e estadia dos outros players do mercado acaba sendo mesmo o mercado, que é composto pelas pessoas que vão comprar e a própria resiliência deles em se reinventar. Porque o Corona foi uma boa batota, mas não vai ficar para sempre. E pronto, Carlos, como eu disse, fica à vontade se quiser adicionar alguma coisa. Eu começo a ver uma tendência cultural a mudar, porque muita gente ficou satisfeita com o tipo disso, não se importou em ir para o digital, estou a falar de compras, por exemplo, estou a falar de comida, mas para algumas empresas o fluxo foi muito alto e elas não conseguiram dar contato real. ou seja, eu, por exemplo, tem um podcast que gravei com a Miriam, Miriam Dina, em que falamos de experiência e ela diz que, já agora um abraço para a Miriam, ela diz que do ponto de vista dela, ela por causa disso a mim, falei com ela, disse que tem falado contigo e tal, estão a trabalhar juntos, parabéns para vocês dois. Ela disse a mim que o maior impedimento do e-commerce em Angola é mesmo customer care, é mesmo a experiência, a má experiência que os clientes têm com os serviços digitais ou serviços de e-commerce. O que é que tens a dizer quanto a isso? É verdade, é verdade, mas é verdade por vários motivos. Eu vou dizer, muitas das vezes, a pessoa que está, que idealiza o negócio, idealiza o site, que idealiza a plataforma, é, numa boa parte, é alguém que, obviamente, se vai idealizar isso, é porque tens alguma experiência, ainda como comprador, do, 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 do site, do comércio eletrônico. No entanto, o que que acontece? Depois tens de empregar, porque tu não vais ser a única pessoa a trabalhar nisso. E depois, as pessoas que forem trabalhar contigo, têm de ter igualmente a paixão, ou pelo menos de estar por dentro do assunto, quanto a pessoa que vai, quanto a pessoa que idealizou o projeto. E o que acontece muitas das vezes é que a pessoa que idealizou o projeto, idealizou, porque ele é, quando vivia fora, comprava no Amazon e todos esses sites, mas vai empregar alguém de 30 mil quanzas, alguém que nunca usou o Excel e que, eventualmente, só é cheap labor, mas, é pá, está ainda disponível, as plataformas, sabemos que as nossas margens também não são grande coisa, então, tem que poupar nos custos e tal. Então, as pessoas que vão trabalhar e que depois vão lidar com as outras pessoas, também acabam tendo dificuldades sérias em lidar com a própria plataforma. Então, se tu não entendes o teu próprio produto, como é que tu vais explicar ao cliente final? Então, o que existe muitas das vezes é que não há formação, porque muitas dessas pessoas já veem os seus custos nunca altos e vão ter a ver, pá, contratar alguém formado é mais caro, contratar alguém não tão formado é mais barato, explico-lhe o ABC e corre tudo bem. Então, o que acontece é que muitas das pessoas que estão por trás do Customer Service não estão capacitadas para acompanhar, porque não é fácil. Eu tenho pessoas que ligam, às vezes, para o nosso Customer Service e estão ali a dizer, olha, eles ligam logo a dizer, o site não funciona, vocês, vocês... Então, nós tentamos, é pá, com aquela paciência toda, indicar o cliente e tal. Já pôs o produto no carrinho, já aparece um sinal ali, já cliquei, preenchei os dados todos, preenchi, já fiz isso tudo e não sei quanto, depois tu dizes, ok, clicou então em finalizar a compra e tu aves um silêncio assim na ligação. Diz, não, não cliquei. Ok, não clicou em finalizar a compra, por quê? Ah, não sei. E lá vai ele, clica e a compra entra. E às vezes tu vê que um cliente que depois da compra entrar, tu vês que ele gastou 300 mil com a ASUS. Mas a ver, não é falta de dinheiro, não é falta de condições, é mesmo só... É pá, às vezes não quer ler, às vezes ele teria... Se fosse um Amazon ou outro site, ele teria tido mais paciência, ele não ia ligar para o Amazon e ninguém ia lá atender. Então, é pá, mas aqui há essa hostilidade toda e às vezes nem chega a ser o problema do negócio, às vezes é o problema do próprio cliente, né, que é impaciente. E depois tem o outro lado, que é o nosso lado do negócio, que nem sempre as pessoas estão lá para resolver esse problema, estão capacitadas para resolver. Sim, Cláudio, vou aproveitar a deixa e voltar a tocar num aspecto da explosão do e-commerce no período de março a maio, não é, dada a pandemia. E já há algum tempo que eu venho acompanhando certas entrevistas de players do e-commerce em Angola e alguns tendem a reclamar, não é, de certos fatores como literacia digital por detrás do problema de adesão a esses tipos de serviços. Mas esta pandemia também remete-nos à reflexão de que empresas de e-commerce neste meio tempo viram os seus números triplicar, quadruplicar, algumas delas até quintuplicar, como o caso da Topoca, que alegou crescimento na ordem dos 500% de março a maio. E eu gostaria de saber da tua parte, nós poderíamos, por isto, por a literacia digital em causa, mais do que a fidelização de clientes neste período, porque os clientes haviam. No entanto, muitos deles compravam, tinham mais experiências e deixavam de comprar para sempre. Sim, mas é isso mesmo, é assim, desculpa os meus colegas, mas boa parte deles que reclamam isso são chorões, porque o que é que acontece? Muitas das vezes, o que acontece realmente é que, é pá, Angola é um país muito grande, há realmente uma baixa literacia digital, mas é o preço que se paga por 7 mil e-mail. Se eles não querem, esperem daqui a 10 anos, quando o mercado estiver consolidado e voltem, criem as suas e-commerce e mais uma porcentagem maior do país vai ter uma literacia melhor. É o preço que se paga por 7 mil e-mail. E se reclamam em literacia digital hoje, imagina nós que começamos em 2016. Então, isso é uma coisa que é o preço que se paga, ok? Depois, é isso que tu tocaste no ponto de fidelização, e eu digo sempre, há muita gente que me vem e diz, opa, eu, vocês, principalmente quem tem contato pela primeira vez e é tipo familiar meu, eu tenho familiares que dizem, epa, eu usei a sopa agora, epa, vocês não fazem muita publicidade, as pessoas devem conhecer mais, as pessoas não conhecem, e é sempre aquilo, e eu sempre, antes, eu recebia isso com muita defensiva, mas depois, epa, o que é que me adianta ter 30 mil clientes se 60% vai reclamar do meu serviço porque eu não lhes consigo servir, ok? Então, eu prefiro ter returning clients, que são clientes que voltam e estão nos nossos KPIs. Eu estou sempre muito atento, mais do que a primeira compra, estou atento à segunda compra. Então, sempre que um cliente volta é um indicativo de que ele teve uma experiência satisfatória, pelo menos, na primeira compra, tanto que ele fez voltar. O que ele fez voltar pode ser que o meu site tenha, apenas o meu site tenha o que ele precisa, ou ele não tem mesmo outra opção, ou que, pronto, teve uma experiência satisfatória da vez passada. Então, isso é que eu considero o meu cliente a partir da segunda compra, e isso é que me dá uma perspectiva melhor sobre o que nós estamos a fazer. Então, eu prefiro construir um plano, uma jornada para o meu cliente, em que eu lhe diga, pá, na terceira compra eu vou lhe oferecer um bônus, na quarta faz free shipping, na quinta faz isso, na sexta me oferece uma garrafa de vinho, coisas do género, do que estar focado em pegar a angola toda e depois ter a angola toda contra ti. Boa, boa. Bom, tu falaste, eu queria aproveitar a deixa dos KPIs, e pronto, como sabes, pronto, o nosso chefe de Estado não reiterou, mas modificou, não se posso assim dizer, nós estávamos na onda dos 500 mil empregos e agora estamos na onda da capacitação. 183 mil, mas mais do que isso, a onda da capacitação, onde ele incentiva as pessoas a serem autônomas e pronto, criarem soluções para si mesmas e tudo mais. E nós temos uma onda de empreendedores que buscam novos negócios e querem se capacitar para gerar empregos, não só para si, mas para outros também. Como é que o e-commerce pode ser uma boa porta ou uma boa solução para quem quer capacitar-se, tendo em conta o nosso tecido social, como é que as pessoas podem buscar soluções dentro do e-commerce para dinamizar as suas vidas financeiramente, socialmente? É assim, eu não recomendo que as pessoas usem o e-commerce como um tubo de escapo para melhorar as suas vidas, porque senão vão mesmo sofrer. O e-commerce faz sentido quando todos os players são bem conectados, ou seja, nós temos que aprender com exemplos de atrações. O que nós vemos muitas das vezes é que quem vende ou quem cria a plataforma é quem é o comercial e é também quem tem produtos na plataforma, ou porque ele também produz, ou porque ele também compra para ter na plataforma e depois vende ao cliente final, faz a entrega e depois ele também cria lá as soluções dele de tudo, de armazém de tudo. Então, quando uma plataforma de e-commerce faz tudo isso por uma margem de 5%, porque é o máximo que vais conseguir de um supermercado, é muito complicado. É um trabalho exaustivo. Vais ser mais famoso, vais ganhar todos os prêmios da Angola, dos startups, vais estar em todas as entrevistas, do menos fiz, no clube da Missa, essas coisas, mas no final do dia vais estar exausto, porque não distribuíste a cadeia como devia. E o que acontece muito aqui é o que toca a e-commerce. Então, uma das primeiras coisas que as pessoas têm de fazer é saber distribuir as tarefas. Saber que transporte e logística é trabalho de quem está capacitado para isso. Saber que o comercial, eventualmente, ele pode conseguir internamente ou criar um modelo para tal. Saber que, eventualmente, vai ter parceria com alguém em termos de pagamentos e definir o seu modelo de negócios. Nunca é boa ideia comprar o stock, mas existem pessoas que o façam. Então, é entender qual é o modelo de negócios. E isso é uma das coisas ao ganhar daqueles de muitas, 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 muitas startups. Na verdade, a minha pergunta se diz exatamente neste aspecto, modelo de negócios. Vê-se que os players do mercado têm forte adesão quando praticam um modelo de dropshipping. É um modelo fácil de se perceber, não é? Mas muito difícil de ser aplicado por causa das oscilações, da dependência de parceiros logísticos. É um monte de coisas, como você falou, que podem complicar o modelo. A minha pergunta é, depois destes anos todos, eu noto, ou eu notei, que a SOBA vem intermediando entre um modelo de dropshipping com certas parcerias estratégicas, como é o caso da DHL, a Delta, Angualizar, entre outros. No princípio, a SOBA estava mais focada em parcerias com particulares, mas agora eu noto que há certas parcerias mais corporativas. A minha pergunta é, a SOBA já está, já é suficientemente lucrativa para justificar investimentos de tempo, dinheiro e energia no e-commerce? É, é, é. Obviamente, nós somos milionários, mas... Essas parcerias, como mencionaste, ajudam a decifrar um bocado o tipo de compromisso que essas empresas vão tendo connosco, ou seja, que depositam, o tipo de confiança que depositam. Eu acho que se fôssemos charlatões, iam nos ver, iam criar uma página para nós a dizer que não pagamos frio de fornecedores, ou, por exemplo, algo mais dramático. Então, nós temos, a partir, nós começámos pequenos, começámos com um foco que eram marcas de roupa, porque era um modelo fácil, por ser um produto que não é volátil, que não é um produto que se estraga, que não exige conservação específica. Então, nós, por exemplo, podíamos ter começado, imagina, com supermercados na altura, mas não era, nem seria possível, porque nem por parte dos grandes players havia essa, essa flexibilidade. Então, nós começámos por um modelo mais sempre para a pretensão de abrir a essas áreas todas. E à medida que fomos conquistando e tendo números, porque, no fundo, são números que interessam, são boas relações, são boas experiências, clientes como fornecedores. O mundo executivo está, Angola é pequena e toda a gente conhece. Se eu tiver um mau negócio com Angola Liçar, o Intermarket vai saber, o Alimento Angola vai saber, qual é o outro lá? Pronto, esses todos vão saber, né? Angola Marte vai saber, porque eles sentam todos a mesma mesa, ok? E, então, é um jogo que vai um bocado entre a reputação, boa experiência e só depois, eventualmente, o lucrativo. Porque muitas dessas marcas não estão exatamente interessadas. Algumas estão, naturalmente, mas eles não esperam muito de nós. Eles esperam de clientes que eles vão pagar, sei lá, 200 milhões de guanzas para uma aquisição de seis em seis meses, por exemplo. É isso que eles esperam. E nós vamos ter certo aqueles 5%, aqueles 10% na faturação deles que vai se justificando no final do ano. Então, isso é uma coisa. E, obviamente, enquanto empresas, nós queremos sempre, cada vez mais, ter parcerias maiores, mas para servir, não só a eles, obviamente, mas como para pequenos negócios. Porque isso é uma das coisas que acontece conosco agora. Nós temos parceiros que têm KPIs tão grandes que eles não estão exatamente ali para clientes que têm duas transações a cada dois meses, não é? No entanto, nós trabalhamos com esses clientes e garantimos que eles, ainda assim, por meio de nós, interajam com os nossos parceiros. Então, nós estamos ali para servir os negócios mais pequenos e trabalhar com os maiores. Portanto, trabalhar com os maiores para servir os mais pequenos, renegociar taxas e essas coisas. Por exemplo, se tu fizesse a DHL, vais ter um preço maior. Se tu vieses a Sobe Express, vais ter um preço dez vezes menor, mas operado pela DHL com a mesma qualidade, com o mesmo serviço e, se calhar, até relativamente melhor. Porque nós estamos ali a falar com o cliente 24 horas por sete e tal, a tentar certificar. No final das contas, garantimos que o nosso cliente, o nosso parceiro maior que tem, continua a manter a reputação de bom serviço. Nós, igualmente, toda a gente faz dinheiro, o cliente sai feliz e seguimos a vida. Falou sobre a DHL, aproveitar também, falou sobre a DHL, a parceria com a DHL e vou mencionar também a Amazon, que recentemente anunciou a parceria com a Amazon. Eu gostaria de saber, a DHL tem um serviço já há algum tempo, a DHL eShop, que consiste na compra de produtos fora do país, na diáspora, e o transporte é feito, ou seja, toda a logística é tratada pela DHL, basicamente dropshipping, e depois a Amazon tem uma reputação, por ser uma empresa gigantesca, tem uma reputação, digamos, como é que eu posso dizer, a Amazon é conhecida, muitas vezes, por canibalizar o negócio dos seus parceiros. temos casos, temos casos de preferência de produtos, houve casos em que a Amazon esteve envolvida na cópia e até na discriminação de certos produtos na plataforma, em produção dos próprios produtos. E eu gostaria de saber da tua parte, fazendo parceria com essas empresas, é bom, não é, a curto prazo, porque dá-lhe maior abertura, dá-lhe um maior leque de produtos para oferecer, mas também não acha meio perigoso lidar com parceiros que podem, a qualquer momento, representar a tua maior força opositora? Olha, é uma boa pergunta, é uma pergunta super interessante, no entanto, são os prós e cons de uma aliança, não é, quando vamos casar também, não tens medo que a tua mulher possa um dia-te trair, e essa coisa toda, todos nós estamos sujeitos a essas possibilidades, não é? Cabe a nós escolhermos exatamente o que queremos e, de certa forma, nos precavermos e estarmos preparados para qualquer situação. Então, é assim, para nós, o Amazon é para nós uma grande referência, então, para nós, o facto de sequer existir uma conversa, é, 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 é um, pronto, é um máximo, não é um máximo que nós tentamos aproveitar também. Agora, nós não pusemos produtos no Amazon, nós não pusemos produtos no Amazon, o Amazon vai continuar a ser Amazon, e se alguém, se um cliente meu deixar de comprar na soba para comprar pelo Amazon pela soba, eu continuo a fazer dinheiro. E eu continuo a fazer dinheiro com o ADHL também. Então, não terei o risco de ter, por exemplo, a menos que o Amazon encontre uma outra forma e que seja suficientemente boa, ou pelo menos lucrativa para eles, para implicar, né, canibalizar essa parceria, ou esse negócio, ou alguma coisa. Então, a mim também, porque a estratégia deles, um bocado a estratégia deles por África passa um bocado mais por criar aliados do que exatamente ter uma presença física está, como tem em outros países. Então, acaba sendo um bocado por aí. Então, pronto, no final das contas, não há de nós, por nossa parte, esse medo. No entanto, vamos estando prontos. Eu acho que, para eles nos fatigarem, temos como, eventualmente, se calhar, doer, não vai lhes doer tanto, mas, pronto, temos como fazer alguma confusão. A minha pergunta baseia-se exatamente neste ponto que acabou de referir. Empresas como a Amazon, do tamanho da Amazon, interessadas em expansão, tendem a ou comprar, não é, ou comprar uma empresa já existente no mesmo nicho, no país em que pretendem expandir, ou começar de raiz. E, no caso da Soba eStore, nada impede a Amazon de usar a Soba eStore como um caso, ou como um estudo de viabilidade, não é, para ver se há um mercado de e-commerce viável em Angola, a ponto de ou comprar algum player do mercado, ou colocar as suas próprias instalações de raiz. E eu queria saber se está preparado para isso, caso haja essa... Estou preparado para sair aí. Boa, boa. Basta é que definir rico. Basta é que definir rico. Tem que definir rico. Passam muitos convidados que lhes dê a riqueza de espírito, não, estamos a falar riqueza de espírito, sim, mas estamos a falar... Nós não queremos, nós somos do Clube da Mixa, tudo aqui refere-se a dinheiro. Eu falei mesmo do clube, do rico e do dinheiro mesmo. Boa, qual é o teu número? Eu me contente com dois bis. Dois bis, ah, ok. Já dá para ter uma casa no exame. Ok, ok, boa, boa, boa. Deixa-me perguntar o seguinte, Falaste, falaste, pronto, estou a acompanhar, obviamente, e falaste sobre alguns KPIs, e falaste sobre a reputação, obviamente. Eu queria saber, e disseste que a soba já é rentável, não é? A tua empresa já é rentável. Eu queria saber quais são, do ponto de vista das operações, quais são os aspectos mais importantes para controlar, para garantir que a soba tenha operações bem-sucedidas, que entregue, faça delivery dos produtos e garante a satisfação dos clientes, e quais são para ti os KPIs ou aspectos mais importantes dentro da gestão do negócio? Olha, antes de responder a esta pergunta, vou aproveitar e fazer uma terceira pergunta, acima dessas do Tarciso, porque acho que estão relacionadas. Eu gostaria de saber se tu consideras o modelo de negócios que a soba implementa atualmente, um modelo que atende às massas, porque nós sabemos que o angular no médio tem um perfil, não é? Seja social ou econômico. Então, nós gostaríamos de saber se a plataforma de e-commerce da soba está, de facto, a atender a massas, ou se tem um determinado perfil de clientela, se tem um público-alvo. Assim, por mais que eu quisesse ser socialmente responsável, o negócio de e-commerce em Angola ainda não está desenhado para atender às massas. Porque há vários fatores que não dependem só de nós. Mas começa pelo nível de penetração de internet, que isso só por si já segmenta o tipo de clientes que vão ter acesso à soba, ou a plataformas do género. Ou seja, se a internet fosse algo com uma penetração muito grande, então conseguimos notar que não depende exatamente do extrato social e que se consegue ter por pouco e tudo mais. Mas não é exatamente o caso logo. Enquanto a internet for também um serviço ou produto com finish, os nossos serviços que funcionam na internet vão obrigatoriamente ser. Agora, o que eu posso dizer é que eu vendo produtos a preços muito baixos. Nós vendemos músicas e são 70 quanzas. São 100 quanzas, o que facilita qualquer pessoa, desde o detentor do Facebook Zero ao Panda de Range Rover, consegue adquirir. Nós temos produtos para as duas classes. No entanto, o nosso modelo de negócios é naturalmente atendendo a um perfil. Um perfil, alguém que, um, possui uma conta bancária, tem acesso à internet, tem o mínimo de literacia, não só digital, mas literacia mesmo, para se der a soba tem que saber ler. Então, são coisas do género que vão exatamente segmentando, de certa forma, por mais que nós tenhamos ideias muito altruístas quanto a isso, pelo menos nessa fase. A seguir, quanto a pergunta do... Não sei se respondi ou está a pergunta. As operações. Sim, a minha está a responder. Aspectos das operações e os KPIs mais importantes. Assim, nós precisamos de certificarmos que a nossa equipa está online e que a nossa equipa tem acesso aos dados onde quer que esteja. Nós somos uma empresa digital, então não dependemos exatamente do nosso escritório para acontecer as coisas, só forrar as exceções, porque nós também trabalhamos com vários segmentos. Nós somos a Soba eStore, temos a Soba eMusic, a Soba Pay e depois a Soba Express. E então, delas todas, eu acho que a Soba Express e, eventualmente, a Soba eStore tenham alguma necessidade de quando, em vez, fazer uso do escritório e essas coisas todas, não é? Mas, fora isso, certificar-se que toda a gente tem acesso à internet, toda a gente tem acesso à informação, ou seja, a informação tem que estar disponível em nuvem, ficar com os nossos servidores que estão bem dispostos e, depois, os tais parceiros. Ou seja, eu não faço nenhuma entrega se não usar a DHL ou se não usar o nosso outro parceiro logístico, que é Argos para encomendas dentro da cidade e coisas do género. Então, sem os meus parceiros estarem disponíveis, o meu cliente sofre. Eu não vou pegar no meu carro e fazer uma entrega, porque não é o nosso modelo de negócio. Depois, é importante a própria Emis estar a funcionar, porque a nossa carteira virtual, o digital, corre dentro da Emis. Então, é importante que... Graças a Deus, nós nunca tivemos problemas de não ter sistema, não é? Mas, pronto, precisamos que esse sistema exista aí, que esteja disponível, para os nossos clientes poderem pagar e ter os seus produtos a qualquer hora. Nós não temos só clientes que adquirem produtos. Nós temos clientes que pagam por uma subscrição às 3 da manhã. Então, se eu estou em casa, entro com o meu, sei lá, buy direto e faço uma... Carrego a minha conta Soba para adquirir uma subscrição de um mês da Soba Express às 3 da manhã, sem qualquer intervenção humana. Então, é importante o nosso produto estar a funcionar. O nosso sistema estar a funcionar. Então, essas são as coisas. E depois, claro, as pessoas capacitadas para tal, são pessoas com formação, que nós vamos dando, porque para muita gente, nós temos pessoas que às vezes estudaram e têm diplomas e tal, mas o cenário do e-commerce é muito particular. Não é só algo comercial de uma forma geral. Então, há aspectos muito técnicos que eles têm de aprender, têm de transmitir ao cliente, há aspectos de confiança que eles têm de transmitir, ao cliente final de um comércio eletrónico, que é diferente de um cliente de loja. O cliente do comércio eletrónico recebeu um produto de um lugar onde ele nem sabe onde é, que não condiz com o que ele pediu, ele entra numa paranoia e tu tens de gerir esse cliente de forma diferente. Então, é até pessoas psicologicamente bem capacitadas para resolver estes problemas, mas ter equipas de pronto-socorro, caso alguma coisa não corra como esperávamos. São coisas muito importantes para tudo isso. E o fundo também define-se em comunicação, resume-se em comunicação. Boa, boa, boa. E faltaram os... Os KPIs, não é? Falaste porque já tinhas falado da rentabilidade, falaste da reputação, obviamente. Eu estou no fundo a tentar saber se consideras a tua empresa bem-sucedida e o que é que usas para definir o sucesso, não é? Assim, nós estamos vivos há uns bons anos. Isso para mim é um motivo já. Mas, o sucesso depende daquilo que tu estabeleces, que são os tais KPIs que tu estabeleces de uma forma geral para a emprego. Nós, especificamente, posso até partilhar a nossa equipa de uma forma geral, apesar de cada segmento ter números específicos e formas específicas de lidar com isso, de uma forma geral, vendas e transações são um dos nossos KPIs. Aumentar a base de clientes é um dos nossos KPIs e também a comunicação, tanto interna como externa, é um dos nossos KPIs. Obviamente que nós, depois, dentro disso, temos formas de medir, como é que comete-se comunicação. Número de tickets abertos, número de tickets fechados, número de reclamações resolvidas, número de... Os clientes, às vezes, reclamam como um processo é muito complicado, é muito longo, conseguimos encurtar isso, sim, não. Então, muitas das coisas foram mudando com base em feedbacks e tudo isso tem de ser medido. Quantos tickets tivemos esse mês? Será que o número de tickets é diretamente proporcional ao número de vendas? Se tiveres 50 tickets e 50 vendas, significa que todas as vendas tiveram problemas. Então, há algum problema aqui. Então, esse tipo de coisas ajudam-nos a perceber, ano após ano, se há realmente uma melhoria, se continuamos no mesmo, se estamos a nos mentir ou se estamos realmente a caminhar para algum sítio. Vendas é muito importante. Por mais que apareçamos na internet e façamos publicações, é importante, no final de cada semana, certificar se a semana anterior foi melhor que a passada, se estamos perto do nosso objetivo de um mês ou não, se há algum milagre que tem de ser feito, se temos de contratar o nego americano para as vendas, enfim, alguma coisa, mas nós temos de medir, não está confortável, veja, ok, hoje vendemos dois, amanhã oito, amanhã cinco, estamos bem, mas afinal, tu tens capacidade de vender trigo. Então, isso também é uma das coisas. Então, nós temos as nossas métricas internas, que ajudam-nos a saber se vale a pena continuar isso ou vender gás. Boa, boa, boa. Não, não, bem vestido. E eu gosto disso porque eu já ouvi duas empresas angolanas que disseram que tiveram vendas de um bilhão de quantas em um ano. Então, quando uma empresa vem... É questionável, mas antes... Eu depois vou te mandar o respaldo, mas pelo menos a Cubinga disse... Não, a Cubinga disse um record que teve um bilhão de vendas em um ano. Não, não, Tarcísio, eu creio que eles tenham dito um milhão de dólares. Não, não, não. O que significava cerca desse... Não, 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 ele disse um bilhão... Eu tenho um record, eu tenho um record. Um bilhão de vendas, um bilhão de quantas em vendas. Pronto, estimaram aí o número de corridas, diárias e tudo mais. Então, quando uma empresa... Todos juntos em impostos geramos 20 milhões de quantas. Alguém não pagou impostos, alguém também tido. Exatamente. Está aí a questão que me coloca certa dúvida. A gente até não vai gostar desse podcast. Tem mulher biológica. Não vai gostar. Mas como estava a dizer, É bom começar a ouvir essas métricas, esse tópico das empresas que operam. Porque a minha questão é que nós aqui em Angola, temos essa cultura de, pronto, os empresários aqui não se podem expor publicamente, essa coisa toda, porque conhecemos bem o nosso contexto. Então, quando o empresário vem e fala de números, assim, abertamente, como o CFK faz, como o Claudio faz, como o Emerson Paim faz, como o Ericsson faz, cria um sentimento muito, muito positivo dentro dos outros também que admiram e começam a ver, usar as histórias de exemplos das suas empresas. Então, para mim, é importante. Fala-se abertamente das vendas, dos teus números, dos teus KPIs. Vá lá, Daniel. E a minha próxima pergunta é um bocadinho técnica. Claudio, se nós repararmos na história do e-commerce, nós teremos que apreciar certa tendência de transição do modelo de vendas em website para o modelo de vendas em aplicações móveis. Mas quando eu fiz a pesquisa da Soba Store, eu deparei-me com o fenômeno de que provavelmente mais de 80% das receitas da Soba Store advém do website. Eu gostaria de saber o que é que está por detrás dessa estratégia. Se é, digamos, é objetivo o vosso atingir alguma coisa com o modelo online em website, em formato de website, ou se pensam em dar um bocadinho mais de gás na vossa plataforma em forma de aplicação. Bom, o nosso site é muito completo em termos de funcionalidades, de ofertas, e nós achamos que para uma primeira experiência é importante que o cliente tenha essa experiência no computador. Ok? É muito importante. O cliente vê de forma diferente. Eu sou crente, pelo que estive minimamente a estudar, de que o cliente tem uma melhor experiência no mobile, depois de já ter feito a primeira experiência pelo PC, porque já conheço o site e sabe mais ou menos onde encontrar. E não é só na Soba, mesmo em sites como o Amazon, é muito mais tranquilo, tens uma experiência site, app, a menos que saibas o que queres e ir, mas se for de browsing é diferente. O que é diferente de, por exemplo, sites de comidas e outros sites de táxi, etc., que é muito mais conveniente que as pessoas usem os aplicativos, os telefones, tudo na palma da mão e tal. Por isso é que nós, raramente, fazemos o clichê de a palma da mão, porque nós pensemos que a maior parte também dos nossos clientes e também um bocado pelas horas em que eles fazem as suas transações, provavelmente estejam nos seus escritórios, nos seus laptops, nos seus PCs e coisas do género. Então, nós também comunicamos mais para eles e tentamos que a experiência deles seja maior ali por vários aspectos. Vou dar o exemplo de música. Quando tu compras música para um dispositivo como se chama o operativo iOS, as pessoas têm uma experiência diferente para quem compra por um Android. O Android ele baixa, já está ali tudo, já faz um zip, já está no... Exatamente. E o iOS é diferente. No entanto, no computador, é uma experiência única para todos, seja para Mac, como até para Linux, para qualquer sistema operativo que o usuário tem. Então, para nós, nós procuramos sempre dar, também pela complexidade do site, essa é a maior experiência no desktop. Pronto, vamos agora falar um bocadinho da Soba eMusic. A Soba eMusic é uma plataforma, ao contrário da Soba eStore, focada em venda de música, não é? De que forma é que a Soba eMusic tem ajudado naquilo que é o modelo de negócios da Soba eStore? E por que a decisão de incorporá-la, visto que é uma outra plataforma? Por que incorporá-la na Soba eStore quando podia ter sido uma plataforma completamente dissociada da primeira? Bom, se calhar, passa pela nossa estratégia do que é a Soba eStore. A Soba eStore é mesmo, é o centro, é o epicentro, é a loja, é a mãe de todos os nossos serviços e nós preferimos que o cliente tenha uma experiência única com a mesma conta, com a mesma carteira com o mesmo dinheiro num só lugar. Nós estamos numa fase em que não podemos nunca esquecer é que o que difere, por exemplo, uma das coisas, obviamente, são várias, incluindo o dinheiro, mas uma das coisas que nos difere de outras plataformas grandes, em outras partes do mundo, é o mercado em que nos inserimos. O nosso mercado não tem maturidade para eu ter a Soba eStore, eMusic, Express, tudo em páginas em sites diferentes. Eu não tenho capacidade de ter equipas a gerir sites diferentes ao mesmo tempo, ainda. Então, passa pela nossa estratégia ter um epicentro e depois os outros segmentos irem em torno disso. ou seja, a Soba eMusic precisa da Soba eStore para vender músicas. A Soba eStore precisa da Soba Express para fazer chegar os seus produtos. A Soba Express precisa da Soba eStore para fazer as solicitações de envios para clientes singulares e etc. A Soba, então, há toda uma... e todas elas depois vão dependendo da Soba Pay porque ela é que garante que todas as transações são efetuadas. Então, de acordo com a nossa estratégia, há um epicentro e tudo gira em torno dela e todos os segmentos interajudam e depois vais tendo outras outras mesclagens como, por exemplo, tens um cliente que é um pequeno negócio que faz envios pela Soba Express porque tem teus produtos em Angola, acaba vendendo os produtos também na Soba eStore porque é um canal de venda alternativo para ele. Então, os clientes da Soba Express, os gestores da Soba Express passam para os gestores da Soba eStore, então, acontece essa coisa transversal. Às vezes, tens músicos que além de música querem vender merchandising e são donos disso e daquilo e querem outras coisas, então, além de vender aqui e ter o contrato de músico, tem que fornecer outras coisas e pode usar agora a Soba Express para mandar vir merchandising mais barato, essas coisas. Então, nós procuramos que seja um one-stop shop, como se diz, onde as pessoas tenham lá tudo e não temos que direcionar, olha, agora abre isso para isso. Se queres comprar música, abre esse site, se queres comprar isso, abre esse aplicativo. Então, daqui a pouco, vais ter no teu iPhone aquele quadradinho aí só com apps da Soba, sempre que eu decido abrir um Soba aí, qualquer coisa, vais ter um aplicativo novo. Ok, ok. Ok. E estamos perto a fechar. Eu queria que tu falasse um bocadinho sobre inovação, sobre usar a inovação para comatar os problemas, né, que nós vivemos em Angola. O Daniel falou, por exemplo, da questão, como é que a Soba e Music tem sido uma boa solução para obviamente viabilizar, viabilizar não, mas dinamizar ainda mais o mercado da música e os artistas. Então, como é, inovação como instrumento de resolução de problemas? Olha, acho que é muito importante, é muito importante, porém, também, na fase em que o nosso país se encontra, é sempre boa, é importante, não estou a dizer que não devam existir causas sociais, mas é bem importante nós termos essas causas aliadas ao sentido comercial. E digo-te porque nós temos muitos bons programadores, muito, pessoas com muito bom caráter, mas que criam aplicativos muito bons que não sobrevivem se não for de caridade, se não for daquela comparação da minha plataforma, por favor, são coisas com o código mais bonito do mundo, com essas coisas todas, mas sem qualquer transação. Lindo de se ver e tudo isso, mas sem qualquer transação. e são soluções que às vezes funcionam. E vou dizer porque eu já estive na posição tanto de júri de um concurso de apps ou de professor, de empreendedores ou mesmo de investidor, e há pessoas que também têm imagens muito pouco realistas daquilo que realmente vale a sua arte. Tu vais e dizer vamos integrar a tua cena, eu acho que faz um pouco integrar a isso porque claramente tem que se admitir, claramente pode ser fixo, bonito e tal, mas não tens condições de levar isso para frente sozinho. Então, vamos criar essa cena, podemos fazer assim, quanto é que vale? Ele vai te pedir um bilhão de quantas. Estás a ver? Ok, está bom. Ok, acreditas nisso? Tranquilo. Fala-me de números, transações, quantos clientes tens? Ah, eu ainda não tenho, não sei quantos, não tenho 100 clientes, não tem lojas que usam o serviço dele. Ele só tem titula, vamos supor, a maior e melhor carteira virtual da Angola, mas ninguém usa, nenhum negócio, o meu negócio não usa a carteira dele. O meu negócio não usa a carteira dele. O fulano não usa. No final das contas, ele só vende salvo. E o salvo que ele compra e raspa e põe na carteira. Então, e depois tu vais perguntar, ele avalia-se em milhões porque ele tem o código que fez em X, linguagem Y, Z e tal. E falta um bocado desse sentido comercial, falta um bocado desse sentido real das coisas para associar a inovação. Se nós vamos ter muitos projetos bons na gaveta, eu fui ao Angola TIC, eu vi robôs, eu vi robôs que andam com gestos, que andam com comandos de voz, com cenas... Onde é que estão esses projetos? Não tenho capacidade de avançar. Porque essas pessoas fizeram por mera criatividade, são bons, mas depois não tem quem lhes levasse à frente. Eu fui júri de uma competição de startup e eu competia e o top saiu em segundo lugar. Tinha um projeto top, que era uma morgue, o sistema de gestão de morgue. E era muito, muito, muito bonito. Faltam-lhes alguns aspectos que lhes levou para o segundo lugar. Mas eles tinham um professor muito exigente com eles e tudo mais. Passados uns anos, eu fui ao ISPTEC e dei uma palestra, alguma coisa assim por lá e eles vieram ter comigo. Olha, nós fomos aqui, eles fizeram... E o vosso projeto? Nunca mais ouvi falar dele. O nosso professor pegou e vendeu a uma empresa brasileira e não nos deu nada. Desapareceu, foi, está a ver? Tu tens aí pessoas capacitadas para fazer, mas depois, a parte comercial, fatiga. Então, vais ter muitos projetos bons na gaveta por causa dessas cenas. Então, é importante nos aliarmos cada vez mais para fazer coisas realmente acontecerem. Não, bem visto. Eu também acho que o dinheiro é um bom, um belíssimo indicador e, tipo, não mento, né? Tipo, o teu negócio é um bom negócio se faz dinheiro. Estás a ver? Eu também penso assim. Exatamente. Dizias, Daniel. O que eu gostaria de saber é, falou sobre programação, falou sobre, os aspectos técnicos em si me preocupam bastante. E eu gostaria de saber, para quando a Soba pensa em investir em servidores em Angola? Porque a Soba é atualmente uma plataforma construída em WordPress e grande parte dos servidores, não é? Que a Soba utiliza, que hospeda o site, estão localizados em IPs nos Estados Unidos da América. E quem tem os servidores tem os dados, não é assim? Tem os dados dos clientes, seja passwords ou dados mais sensíveis. E eu gostaria de saber quais são os vossos planos quanto à criação de servidores ou à constituição de servidores e, digamos, guardar os dados dos angolanos em Angola. porque atualmente a única plataforma que me recordo estar a fazer exatamente isso é a NCR Online. É o que eu gostaria de saber. A NCR não guarda o mesmo tipo de informação que nós guardamos, salvos, estupidez, exato, exato, exato. É muito mais, entre aspas, fácil ter os dados aqui guardados. Mas, assim, até me senti mal porque parece até que não sou nacionalista, mas ter os servidores aqui não é uma conversa muito fácil, não é barato. Sim, não é fácil, não é barato, mas é demasiado sensível. Sim, mas, tens que imaginar o tipo de margem que nós fazemos. Para eu comprar um range com a margem que eu faço da soba, eu preciso ter uma, um nível de transação muito alto que justifique o que não basta ter servidores e guardar os dados de 100 mil pessoas porque não estamos a falar de guardar dados de milhões, não é? Tens a manutenção, tens o manter a coisa aqui a funcionar, porque requer condições, requer muitos outros aspectos, ter aqui os servidores a funcionar, razão pela qual, por que é que os nossos servidores são nos Estados Unidos? Nós usamos o AWS, o Amazon Web Services, então, ajuda-nos um pouco a encontrar soluções alternativas a alterar os servidores aqui. É mesmo, seria, nem juntando todas as empresas do grupo valeria o investimento entre servidores aqui e por agora, dadas as circunstâncias que tu bem conheces, de energia, de etc, manutenção, de tudo. Eu acho que ainda é irrealista para nós termos aqui, a menos que optemos por uma das soluções oferecidas por empresas angolanas que te cobram em dólares. Exatamente. Um pouco de tal para ter aqui a cena hospedada e que, honestamente, ainda não faz sentido para empresas como a nossa, principalmente. Ainda não faz. Provavelmente, faça para outras empresas. Não é nossa pretensão por enquanto. Nós tivemos situações sensíveis em que tivemos pronta a resposta do pessoal que gera os servidores e essas coisas todas, mas nós não temos ainda uma pretensão muito próxima de ter os nossos servidores hospedados de carro. Ah, bom. Só em forma de bônus, acho que não faria mal nenhum o Cláudio chutar o número de assinantes da soba, não é? Faria. Tá bom, tá bom. Nós vamos esperar um bocadinho mais lá para frente, para ficar a saber desses números. Exato. Esperemos que revele, eventualmente. Não, não, isso não é um grande tema. É só uma questão que me pede ainda do Viseiro. É uma coisa muito simples, mas vamos saber disso. Não vai ser segredo para sempre. Boa, boa. Boa, boa. Epá. Cláudio, eu estou satisfeito. O Daniel claramente não está, mas é a vida. Eu até queria saber se tem algum aspecto para fechar antes de terminarmos o nosso podcast. Não, eu acho que, pronto, vou agradecer, vou agradecer pela entrevista, acho que foi uma entrevista muito, muito interessante. Vou ressaltar uma outra coisa que é, um, o que nós temos feito com artistas no campo, naquilo próprio campo musical, vai muito além de disponibilizar as músicas online, vai, nós estamos a trabalhar com artistas a vários níveis, inclusive dos próprios direitos deles e de quebrar alguns muros criados, monopólios e coisas do género, e então, acaba sendo interessante agora a adesão tanto do público como das pessoas que têm uma forma de comprar online música e aderem com toda tranquilidade e funciona a qualquer momento do dia, carregam a conta, compram, tem a música, tem a disposição e depois o que nós estamos a fazer em termos da DHL, vai muito além de simplesmente transportar mercadorias do ponto A ao ponto B. Nós temos um modelo de negócios que acaba sendo relativamente similar ao modelo do MyUS em que os nossos clientes têm acesso a um endereço do nosso armazém só que é nosso mesmo, é em Miami e eles podem enviar as suas compras para lá, o diferencial é que as compras são enviados, os itens são enviados em Kwanzas ou são pagos em Kwanzas e isso permite hoje em dia a tanto pequenos negócios voltarem a ter os seus produtos em Angola por menos como também permite para pessoas que têm itens singulares poder adquirir fora porque nós temos infelizmente ainda algum não só falta de produtos mas como especulação de preços então tem sido muito interessante nesse aspecto de contribuir diretamente para a revitalização de alguns negócios de alguns pequenos negócios que encontram agora na Sobexpress uma forma de continuar a transacionar e a ter os seus produtos cá e fora isso é isso nós estamos aqui para continuar a trabalhar e a trazer soluções adaptar soluções que já existam ou que sejam necessárias ou achemos que sejam necessárias através da nossa plataforma principal boa 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 isso é boa nobre então parabéns mais uma vez obrigado muito obrigado a próxima a próxima Obrigado.